Fala galera, beleza? Eu sou o Jean e bem-vindo a Halo Project Brasil. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o episódio 7 de Halo em sua Season 2 na Paramount Plus, onde iremos abordar também spoilers. Mas antes também quero agradecer pela marca de 10K que no nosso YouTube, chegamos nessa marca especial, que teve uma coincidência também de ser no período que completamos 10 anos. Então quero agradecer a todos por essa marca incrível. Sem vocês isso não seria possível. Mas eu também não estou sozinho nessa, eu estou aqui com o Pedro. Dá um salve aí, Pedro. Fala aí galera, beleza? Primeiramente, agradecer a todo mundo pelos 10K. Então, porra, a marca é excepcional aqui do YouTube. Um marco pra gente na HPB. E vamos que vamos que a série está chegando no final. Então vamos embora. Então é isso aí, a série está chegando no final. Nós vamos abordar aqui os principais tópicos, dando um resumo geral aqui pra começarmos a abordagem. Ele é um episódio de revelações, né? É um episódio que começa a mostrar mais da ficção científica de Halo, dos mistérios de Halo. É um episódio que a armadura do Chief volta, embora não mostrou ele em combate com a armadura, mas nós sabemos que vai terminar com ele na armadura. Então já acaba com a polêmica. Temos ali também revelações sobre o Ackerson também. Algumas revelações bem interessantes, mostrando que ele talvez não seja o vilão central dessa Season 2, ao que é Displodir Cabeças. Mas o episódio ali começa ali justamente com o Maki e o Chief no Halo ali conversando. Muitas pessoas não gostam da Maki, mas teve aquela interação ali com o Jon, com o Master Chief. O que é que tu achou desse início do episódio 7, Pedro? Eu fiquei com medo, eu fiquei assustadíssimo, porque quando chegou a Maki e pra ainda falar com o Jon, eu falei assim, ai meu Deus do céu, vai rolar um beijo, vai rolar alguma coisa, não faça isso. Mas foi só um diálogo, graças a Deus, né? Mostra que a Maki, ela tem ambições diferentes do Chief, né? Por mais que ela também esteja trabalhando pro Covenant não chegar no Halo, né? Mas isso me lembrou muito, né? Não sei se vocês vão se ligar, me lembrou muito na relação da Rey com o Kylo Ren no episódio 8 de Star Wars, quando no final, no meio do episódio, que eles destroem toda a guarda pretoriana do Snoke lá. E aí, estão só eles dois, né? E aí, o que eles vão fazer? Então, o Kylo tem aquela visão de que ele quer dominar a galáxia junto com ela, e ela quer libertar a galáxia. Basicamente, cara, foi idêntico ao que aconteceu, né? O Chief, ele quer dominar o Halo pra poder salvar a humanidade, né? Enquanto a Maki, ela quer o Halo pra si, né? Pra, na cabeça dela, criar um paraíso, né? Enfim, né? Obviamente, no último episódio, vai rolar uma divergência de ideia entre os dois, né? E o que vai acontecer, né? Vai ter um estresse entre Maki e Jon, Fado. Sim, sim. É bem interessante essa parte da visão ideológica deles, tudo mais. Tem até o diálogo do Chief falando sobre o Covenant destruir o Reach, sobre ela estar lá destruindo o Reach, e ela fala Você não hesitaria, por exemplo, em destruir High Charity. Então, ela leva esse lado ideológico pro Jon, sobre o que é ser humano, o que é destruir, o que é manter a vida. Então, é um diálogo até bem interessante, por mais que muitas pessoas realmente se assustem com essa ideia do Chief ter um romance com a Maki, algo que eu também não curto. Mas indo também pra um segundo ponto, que eu acho importante, que o episódio também aborda, é que mostra mais sobre o James Ackerson, esse grande vilão aqui dessa Season 2. Mas eu acabei descobrindo, é minha percepção, que ele é apenas um peão ali da Paragonsky. Ele não é o vilão principal, ela que tava ali nos bastidores organizando tudo. Ele até se ferra um pouco durante o episódio, que ele mostra que ele é meio que um peão da ONU ali, só seguindo ordens. Tu gostou dessa abordagem pra ele, ou tu queria que ele fosse o cabeça mesmo ali, como o vilão? O que é que tu achou dessa abordagem pra ele? Cara, eu acho que fez sentido, sendo bem sincero. Porque o trabalho do Ackerson são os Spartan 3, né? Sim. O trabalho da vida dele foram aqueles Spartan 3, né? Então, o farol dele, o foco dele, era que os Spartan 3 se tornassem soldados de elite, tal qual os Spartan 2, né? E foi o que aconteceu até o início da história, né? Até que quando toda a tropa do Acordo Solene aparece, né? E bate na portinha da Parangosky, e aí ela bota as asinhas de fora e mostra que ela tá cagando pra Spartan 3, Spartan 2, pra qualquer coisa, né? Que ela é uma pessoa, assim, focada no objetivo dela, e que se ela tiver que matar todo mundo ali, ela vai matar, né? E aí, que o Ackerson... Não, 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 pera, pera, pera aí. Tipo, porra, eu sou um cara mau, beleza? Eu sou um cara que eu não valho muita coisa. Mas, não valer muita coisa é diferente de não valer nada, né? É verdade. É, e aí é quando você tem aquela reviravolta, e ele acaba sendo uma peça fundamental pro retorno do Master Chief, né? E como a gente pôde ver lá, né? Ele teve que... A Parangosky dá um susto nele, aí ele virou, né? Se tornou um cara que você queria até uma empatia, né? Sim. Tem até uma parte interessante entre esses diálogos que ele fala, né? Que ele... Mesmo ele tendo esse lado, que ele se importa com os Spartans 3, porque é a principal criação dele. É o principal projeto de vida dele. Então, ele sente quando ele perde os Spartans 3, porque ele sente que tá perdendo o projeto dele. Não necessariamente ele seja um bom humano, porque ele não tá triste porque são humanos morrendo. Ele está triste ali porque é o projeto dele que está morrendo, mas, mesmo assim, mostra esse lado dele, que ele sente quando os Spartans 3 estão morrendo. Tanto que tem uma cena lá que uma tropa inteira de Spartans 3 morre bem rápido. E a Parangosky já vai mandar outros direto e ele já fica, não, você não pode mudar, porque ali iria destruir todos os Spartans 3. Então, é algo bem interessante. A Pérez também tá dentro desse núcleo. Ela é uma personagem importante. Mostra também como os Spartans 3 são mais humanos em relação aos Spartans 2, que ele mostra alguns Spartans 3 ali com medo de morrer e tudo mais. Então, eu achei bem legal esse núcleo dos Spartans 3 e ali do Akerson. Mas, outro ponto também que esse episódio aborda, é um episódio que aborda muitos pontos, é o Soren, que é bem rápido lá, mas é porque lá no núcleo do Soren, é o filho dele que acaba sendo capturado pelo projeto Spartan. E aí ele tem que decidir se ele vai ser um Spartan ou pai. E ele acaba escolhendo ser um pai e salvar o filho dele. O que é que tu achou do Soren ali? Tu acha que a trama dele serviu nessa Season 2? Tu acha que foi bom nesse episódio ou tu acha que ainda tá desconexo? Cara, pra mim tá solto, sendo bem sincero. Porque, tipo assim, desde que o Kessler, o filho dele, foi capturado quando eles estavam indo pra aquele planeta, Leroyah, né? Acho que era o nome desse planeta. E aí a UNSC capturou o Kessler e aí eu fiquei me perguntando, falei, tá, beleza, mas por quê? Porque quem sabe que o Kessler talvez tenha DNA Spartan ali é a Halsey. A Halsey, ela tava presa lá em Reach, né? Ninguém tinha contato com ela. Então, beleza, se a Halsey estivesse solta e aí ela mandou capturar o Kessler, eu entenderia. Mas aí, do nada, capturaram ele. Aí, beleza, eu passei pano. Ah, tá bom, legal. E aí, quando eles chegam em Onyx, né? Aí, ele chega lá nas Termópilas, né? Que é onde rola essa treta aí de que ele tem que sobreviver e tal. E aí, ele meio que olha pra mulher dele e fala assim, não, porra, eu não posso tirar isso dele, que não sei o quê e tal. Eu fiquei pensando, falei, caraca, com todo respeito, cara. O Soro tem merda na cabeça, cara. Eu fiquei, cara... Eu falei, esse cara, ele lembra o que ele passou, cara. Tá ligado? O inferno que foi na vida dele, ele vai querer do nada que o filho dele se torne um Sparta. Ele tava com um braço, ficou sem um braço, praticamente, por causa do projeto. Pois é, cara. Aí, a mulher dele vai lá dar um sacode nele. Aí, ele resolve ser pai. Só que eu te confesso que eu não pesquei muito qual foi o objetivo desse arco dele. Ficou meio solto pra mim. Isso aí eu não gostei. Não gostei. É, eu acho que desde o início da temporada, eu acho que a temporada vai terminar assim, com o arco do Soro em meio que separado, que é o que indica que ele não vai pro Halo e nem tá na treta ali dos Spartans 3. Então, eu acho que o arco do Soro em vai terminar separado. Vai ser estilo aqueles filhos de anime, que são episódios que são bem separados da trama central. Porque ele nem vai pro Halo, nem vai ficar com os Spartans 3. Então, vai ficar meio separado. Mas pode ser que algumas pessoas gostaram, mas eu acho que ficou desconexo. Fazendo um paralelo de novo com o episódio 8 de Star Wars, é que nem aquele arco de Kanto Byte que eles vão pra aquele lugar. Eu acho que eu já usei como referência isso aqui já. E aí eles vão pra aquele cassino lá, tentam fazer uma porrada de coisa, não conseguem fazer nada, voltam pra nave e no final aquilo não serviu pra absolutamente nada. Então, é... Porra, enfim, né? E agora, indo pra outro núcleo que esse episódio é a bordo, que eu acho que esse já é o principal, é da Kwan e dos Artefatos for Hunters. A Kwan que tá ali com a doutora House e com a Miranda Kiss. Onde, finalmente, a ficção científica de Halo começa a aparecer de forma mais forte mesmo. Que a Kwan mostra lá o conhecimento, eles conseguem adentrar ali, que é praticamente a House mostra que é tipo uma biblioteca. A House e a Miranda discutem sobre se é uma biblioteca for Hunters. Eles encontram ali uma for Hunters cientista morta, uma mulher que indica. Nós temos até uma referência, a ponte de luz ali, algo que é bem legal, um easter egg pros fãs de Halo. O que é que tu achou desse arco em si, Pedro? Cara, eu... É um arco muito promissor, tá? Que tá sendo desenvolvido de uma forma muito lenta, na minha opinião. Porque eu hoje assisti o episódio, eu fiquei fascinado, mas é que eu sou fã de Halo, eu joguei todos os jogos, né? Desde que eu era moleque. Então, tudo aquilo que eu tava vendo tava fazendo sentido pra mim. Tá ligado? Eles abrindo lá, aquela... Bom, vamos falar do início, né? Aquela... A Quan descobrindo como olhar ali o... Desvendar o mistério de abrir aquele portal e tal, foi muito legal, tá? Eu acho que a Quan foi, dessa vez, bem aproveitada. Volto a dizer, eu sou hater da Quan e eu gostei da participação dela nesse episódio. Achei que ficou bem legal, né? Ela junto com a Miranda ali, com a Halsey, pra descobrir como é que entra no portal. Então, beleza, legal. Aí, depois que... Aí tem aquela parte que a Halsey fala que encontrou o DNA humano misturado com o DNA 4Runner, né? Isso é muito legal também, muito legal, muito legal. Então, tem que explorar essa parte dos humanos antigos e dos 4Runner. Tem que explorar. Então, você tem a referência da Ponte de Luz, isso é lindo, maravilhoso. Toda aquela estrutura em triângulo, né? Aquelas paradas assim, né? E eles falam que... A Halsey fala que eles estão na biblioteca, o que talvez seja uma referência à Librarian. Faz todo sentido, né? E quando eles estão voltando, eu tive a impressão, quando ela fala que ela vê que é uma cidade, né? Eu tive... Sentiu uma referência direta àquele auditório do Halo Infinite. Tá ligado? Sim. Sabe? Você olha lá pra baixo e você tem todos aqueles espécimes catalogados e tal. Posso ter olhado rápido assim, mas eu achei isso aí. Então, assim, resumindo. Eu gostei. Eu gostei. Mas eu conheço a história. Tá ligado? Quem não conhece a história, parou novamente, eu vou assistir esse episódio com a minha irmã e com o meu cunhado que não jogaram, tenho certeza que ela vai virar pra mim e falar assim, tá, mas... O que que é isso? Tá ligado? O que que aconteceu? Sim. Então, acho que a série ainda está falhando em explicar esse arco do que viria a ser o Flood. Sim. E tem até algumas teorias do episódio quando eles encontram aquela chave que a cientista Ferrand estava carregando, onde parece que pode ser algum índice do Flood, que parece que o Alto um pó. A House, inclusive, nessa cena, desaparece de uma forma bem estranha, misteriosa. Não sei o que aconteceu. Mas é isso mesmo. Eu concordo com o Pedro. Pra um cara iniciante, pode ser que não pesca essas referências. Pra quem já sabe, Halo, pra quem já jogou todos os Halo, o Halo Infinite, que tem vários segredos, vai pescar e vai amar. Mas pra quem não é fã, é aquela sensação que os mistérios alguns estão sendo revelados, mas parece que o ápice nunca chega, né? Eles ainda não explicaram quem são os Fire Hunters, os criadores dos Halos. A gente ainda não pisou no Halo, na série. O nome da série é Halo e talvez alguns ainda não entendam o que é um Halo, de fato, os fãs novatos. Então, acho que a série pode estar falhando nessa contextualização aí pra explicar pros novatos. E aí chega o final também do episódio, que é mostrando que o Tiff vai pro Halo, enquanto também tem aquela questão dos Spartans 3. Mas antes de chegar no final, Pedro, tu quer falar mais um pouco desse arco também? Tu acha que o Fland pode estar chegando? Tem até a teoria que a Kwan meio que deu indícios do Fland e tudo mais. Tem a questão daquela mulher, das visões que ela está vendo, que seria aquela mulher. Tu quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Ó, pra mim, ficou bem claro, vou dizer pra você uma teoria, né? Eu comecei a gostar da Halsey de novo quando ela fugiu, aí foi atrás lá e tava ela e a Miranda interagindo, né? E começaram a se tornar amiguinhas, mãe e filha de novo, fazendo pesquisa junto. Beleza. Aí, no final, ela vai lá e rouba aquele artefato que tá na mão daquela cientista Forer Hunter, cientista, homem, mulher, não sei, e aí leva pro laboratório da UNSC. Quando chega lá, tá lá, a Miranda tá enchendo, ela tá trocando ideia com a Halsey, de repente, ela abre e sai um pó. E antes que sai um pó, a Halsey some. E aí eu já começo a ficar com pé atrás com a Halsey, porque eu acho que talvez ela soubesse que aquilo ali podia estar contaminado com alguma coisa e ela deixou a Miranda de bucha. Tá ligado? Sim. É a Halsey, né? Você pode esperar qualquer coisa. Mas pra mim ficou bem claro que aquele pó, porque quem não sabe, pra quem não sabe, o Flood, ele se originou de um pó. Literalmente um pó, né? Que é feito com o material genético dos precursores e faz uma longa história. Isso aí a gente tem nos nossos shorts e wheels. Então, vá lá, procura que eu expliquei isso direitinho lá. Mas, assim, uma coisa que não tá muito casando pra mim foi um negócio que a gente tava conversando antes, que é o seguinte, você tem toda uma treta em torno da Quan, ela ter visões sobre o Flood, escrevendo até da caverna e pá, e ela não entender o que que ela é protetora, por que que ela é uma protetora e por que que a família deles, a família dela é uma protetora, né? Pra chegar no final, o Flood ser liberado acidentalmente pela Halsey. Pela protetora. Pela própria protetora, então eu fiquei meio assim, porra, cara. Tá ligado? Sim. Enfim, enfim, volta a dizer, eu não tô falando mal do episódio, eu gostei muito do episódio. Tá? Mas, eu tô sentindo que tá começando a ficar complicado pros caras explicarem tudo no episódio só, hein, deram? Sim, sim. E isso meio que chega ao final, né? Um final ali que mostra o Chief recuperando a armadura, não mostra ele em combate, mostra que ele pegou a armadura pra ir até o Halo, na treta do Halo, enquanto o Akai foi seguir ali os Spartans 3 na luta dos Spartans 3. E aí chegamos ao final. O que o final indica é que teremos o Chief chegando no Halo, vai fechar esse arco do Spartans 3. E aí, o episódio 8 promete fechar todas essas pontas soltas. Então, meu resumo geral aqui, eu vou pedir depois ao do Pedro aqui, eu curti o episódio, eu acho que ele mostra alguns segredos, algumas revelações, mas eu acho que o erro é porque dá aquela sensação de que o ápice nunca chega, né? Desde a Season 1, a Season 1 meio que terminou já, dando o visumo do Halo, então a gente já esperava ficar Season 2, iria trabalhar melhor o Halo e tudo mais, mas eu acho que um erro é essa sensação, que o ápice nunca chega, que a parte boa nunca chega, parece que sempre eles estão prometendo, prometendo, prometendo e nunca entregam. Eu espero que o episódio 8 termine bem, eu curti o episódio 7, mas eu acho que minha única crítica é essa, da sensação que o ápice nunca chega, não sei se tu também teve essa sensação. Eu tive essa sensação, infelizmente, eu esperava, eu gostei, vamos lá, eu gostei do episódio, porque eu entendi muita coisa do que aconteceu ali, eu peguei muita referência, então eu gostei da reviravolta do Akerson, tá ligado? Mas ainda está com essa sensação de que não chega, ainda está desenvolvendo e tal, para desenvolver tudo no último episódio, vai ter que ser aquele episódio, tipo aquele episódio que tu fala assim, nossa, meu Deus, dá para acontecer? Dá para acontecer, é só o diretor querer, é só o showrunner lá, ele fala, não, esse último episódio aqui, onde a gente vai investir 40% de todo o orçamento da série, legal, então vai ser um puto episódio, mas, se quiserem fazer um episódio tranquilinho, morno, mais ou menos, vai, vai pegar mal, vai pegar mal, tá ligado? Eu acho que a série vai ficar, sabe, e aí a gente já começa a pensar, não, porra, não terminou bem a segunda temporada, a primeira já não foi lá, essas coisas, e eu começo a ficar com medo do futuro da série, mas eu tenho fé, que o último episódio vai ser muito bom, né, e vai responder muitas das nossas dúvidas, então, gostei do episódio, porém, aguardo ansiosamente para o último. Então, é isso aí, queria agradecer ao Pedro, a todo mundo que esteve assistindo aí, não esqueça de ver o comentário fixado para vocês conhecerem a Very Hard Games, que tem ótimos preços para o Xbox Game Pass Ultimate, lembrando também que nós vamos trazer o resumo do livro Halo Epitaph, é um livro bem legal, que mostra a volta do vilão da IDEC, no conteúdo canônico do universo Halo, então, fiquem ligados, o livro meu que ficou um pouco ofuscado, porque ele foi lançado junto com a série, mas aqui nós vamos trazer o resumo completo do livro Halo Epitaph, então, fiquem ligados aí. Também quero agradecer a todos aqui da HPB, especialmente ao Lenon, que fez a arte aqui da Thumb, um cara extremamente talentoso, aqui faz artes espetaculares, então, agradeço bastante, Lenon, obrigado aí pela forte participação aqui no projeto da HPB, e no mais, é isso aí, quero agradecer a todos, não esqueçam de deixar o curtir, compartilhar, e valeu! E valeu!